e fala galera tudo jóia com vocês aqui é o john rocha trazendo mais um conteúdo bacana para vocês aqui tá e hoje finalizando a nossa queridíssima caixa de três e meio a pf como é chamado em alguns locais no brasil tá tô muito feliz beleza gente tô muito feliz porque comecei aqui os vídeos na intenção de querer ajudar e espero que eu esteja ajudando certo tirando algumas dúvidas vai ter muito mais conteúdo muita coisa bacana é porque realmente dá um pouquinho de trabalho eu não tenho esse tempo todo mas tô gostando muito de fazer isso então estamos aí beleza e separei cinco dicas da caixa de três e meio para vocês que esteja começando ou quem tem você que cai de paraquedas nesse vídeo tá e tá aí se perguntando o que vai o que que vai fazer que que vai fazer e vou mostrar para você está na íntegra o que você pode fazer fiquei devendo cinco dicas e nesse vídeo vou mostrar a vocês as dicas beleza fica número um que é o medidor de profundidade do medidor do parafuso tá vou pegar ele aqui esse aqui ó e eu gostaria que vocês olhasse porque eu no primeiro vídeo da apresentação no material vou tentar explicar mas ia ficar um pouquinho mais tumultuado então deixa eu ver se eu consigo focar aqui pronto aqui eu acho que dá para ver bom gente vocês podem ver lá que tem 10 20 30 40 50 geralmente os medidor de pequeno fragmento eles vão começar do 10 e vai até o 50 ok como estão ali e entre o 10 e o 20 ó vocês vejam que tem uma marcação zinha entre o 10 e o 20 como é que você faz a leitura disso aqui 10 12 14 16 18 20 beleza galera 22 24 26 28 30 e assim vai na o resto da contrária até chegar no 50 beleza essa é uma dica que eu quero passar porque na maioria das vezes até o instrumentador não sabe como verificar o medidor porque o médico que vai fazer isso o cirurgião que vai fazer isso mas acontece que depende da posição que ele colocar lá às vezes fica mostrando para o instrumentador e é interessante o dominar realmente para que fique melhor entendeu envolvimento com seu cirurgião então essa é a dica tá desse medidor de profundidade existe muito pouco medidor que vai acima dos 50 na caixa de pequeno fragmento tá ok mas é isso aqui mesmo viu gente 10 12 14 16 18 20 e assim você continua ok em dois em dois sempre números pá tranquilo feito essa daqui vamos para a segunda tá nossa segunda dica de hoje que é o protetor de um macho tá ok o que é o protetor de um macho vou botar também imagens tá vou colocar as imagens aqui explicando mais ou menos o que é o protetor do macho mas coisa tranquila tá ok gente não tem erro vocês vão ver na íntegra mas não tem bem bacana mesmo isso e esse é o macho tá que aquela aquela pecinha que vai machiar o local que foi furado para o parafuso poder entrar melhor beleza para fazer a rosca realmente do parafuso a função dele é essa tá esse aqui é o macho e a gente vai pegar um protetor para trabalhar com ele e serve em que olha só quando o cirurgião faz a incisão tá e tenta fazer a colocar os afastador de roma de roma usa afastador de farabelf geralmente eles gostam de fazer uma incisão pequena tá e aqui é que acontece esse protetor de partes moles vai lá onde colocar o lugar da placa buraquinho da placa e aí ele vem aqui ó protegendo a peça das partes moles dos tecidos da parte muscular e aqui ó ele vai fazer certo vai machiar ok feito essa parte machiar ele vai retirar isso ele já tem medido e aí vai furar tá ok essa é uma dica muito boa porque na maioria das vezes o cirurgião tá agoniado ali a cirurgia tá um pouco complicada geralmente quando faz uma incisão pequena complica mais um pouco então entendeu bem castigante mesmo tá eu vou colocar a imagem para vocês e voltando para nossa queridíssima caixa aqui hoje tá belíssima tudo aqui né placa desse lado a espécie instrumental do outro outro e é assim que vocês vão ver a caixa de pequeno fragmento a outra tá o número três dica número três vou mostrar para vocês aqui agora na caixa mesmo vou pegar ela aqui ó é bem interessante para você que esteja instrumentando ou você que não conhece o material olha só veja que toda a caixa que você pegar vai ter discriminado o nome da peça nela lá pinça de redução espanhola tá pinça alto centrante protetor para macho cortical tá vendo gente que o nome é macho mesmo tá lá ó tá conjunto de guia de broca que eu vou explicar o que esse conjunto de guia de broca já já usa faixador tá os modeladores a chave para parafuso medidor de profundidade tá um macho para parafuso as broca então se atentem sempre isso dê uma olhada no material ok tem uma olhada veja que fica tudo bem didático mesmo todo o material são assim tá ok sempre vem explicando e aí você já tira até suas dúvidas mesmo naquele momento ali da cirurgia lembrando que a melhor dica possível é você chegar no na sala de cirurgia um pouco antes verificar todo o material que você vai vai ser usado e separar tudo já deixa tudo pronto organizado ok galera a mesma coisa aqui ó dá placas veja aqui ó lá placa de reconstrução acetabular entendeu arruela placas inteiras então tem tudo entendeu tem tudo realmente vocês só prestar atenção mesmo e nas caixas as caixas inteiras vem indicando tudo que você precisa saber e aí